Acesse o nosso site, o site da UAB, a instituição. Não tem nada contra a instituição. A OAB é muito importante no processo democrático, inclusive no combate à baracutaia, à roubalheira, enfim. A OAB, a gente tem o maior respeito pela OAB. Agora tem membros da OAB acusados de baracutaia e nós queremos o quê? Nós queremos que a OAB puna os membros da OAB e os advogados que foram envolvidos, que estão sendo acusados nesse esquema da... Não, eu não tenho nem amizade com ele, nem tenho inimizade. Inclusive, quando eu era do Partido dos Trabalhadores, ele também fazia parte. Ele sempre foi advogado de sindicato, eu sempre admirei ele como advogado. Mas a questão é essa, nós, hoje nós, nós que combatemos, a gente tem que combater as maracutaia, o geral não aguenta mais tanto desmando. Hoje, todo mundo só quer se dar bem, todo mundo só quer se dar bem e isso está errado. É por isso que a maioria do povo brasileiro vive humilhado na saúde, na segurança pública, na educação. Mora em ruas enlameadas, cheias de buraco, escuras, enfim. É tudo consequência dessa bandalheira que generalizou em quase todos os cantos dos órgãos públicos, privados, sindicatos e companhia. O corpo brasileiro viveu em quase todos os cantos dos tamanhos.